o santo de deus meu amigo espírito santo de deus meu amigo espírito santo de deus meu amigo espírito santo de deus meu amigo o aleluia glória a deus glória a deus glória a deus glória a deus Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Você deve estar a pensar Por que a pastora Ruth Catala Não mostra o seu rosto Na verdade Hoje isso não é relevante Não é relevante Se concentre Na minha voz Se concentre Na voz do Espírito Santo De Deus Através da minha voz Se concentre Em silenciar As vozes saqueadoras Que estão a gerar tantos ruídos Que você não consegue mais ouvir A voz do teu amigo Espírito Santo Para te trazer consolo Força, coragem Vida, salvação Alegria, estrutura E todos os outros frutos E resultados Gerados por ele mesmo Veja Eu saí de casa Hoje Para correr um pouco Enquanto eu corri Algo muito interessante Aconteceu E eu queria compartilhar Isso com você Para que você aprenda A usar As armas da fé Para anunciar Para anunciar A grandeza do poder de Deus E a profundidade do seu amor Enquanto eu saia de casa Comecei a caminhar Eu fazia O meu percurso Normal E aí Aproveitei para correr um pouco E enquanto voltava Com fone de ouvido Ouvindo Alguns louvores Adorando ao Senhor Eu só sei que no meio da rua Eu fui pega E eu comecei a adorar ao Senhor A louvar o nome do Senhor A bendizer o nome do Senhor Porque eu não nasci Para ser normal Porque eu não peço licença Para adorar Porque quando eu devo adorar Eu simplesmente adoro E ali mesmo na rua Enquanto eu marchava Enquanto eu fazia Os meus exercícios Eu comecei a louvar O nome do Senhor E para você que me conhece Sabe que Às vezes eu tenho tendência A ser extravagante Na presença do Senhor E eu não me importei mais Com quem estava a olhar Com quem estava a passar Com quem estava a observar Eu só sei que eu comecei a orar A orar por mim A orar pela minha família A orar por aqueles que eu amo A orar por aqueles que eu conheço Por aqueles que eu não conheço A orar pelos nossos filhos na fé Pelos discípulos Pelas alunas A orar de todas as maneiras A orar pelas causas Complicadas, difíceis Pelos pedidos de oração Que às vezes eu recebo Eu comecei a orar por tudo E de repente eu comecei a perceber Que um alvoroçozinho Começou a se criar à minha volta Nas portas que eu passava Os portões que eu cruzava Alguns tinham cães E os cães começavam a ladrar Com muita força No Brasil dizem latir Eles latiam Latiam, latiam Com muita força E eu só sei que eu Ah, eu não estava preocupada Com os cães a latire Na verdade eu nem ouvia direito Os cães a latire Alguns se lançavam nos portões Com tanta força E como é o instinto Animal dessa espécie Eu acredito que eles queriam me pegar Como dizem também por aqui Mas é tão interessante Que eu estava tão concentrada Nesse tempo de intimidade Que eu estava a ter Que até aqueles cachorros Aqueles cães Que vinham com muita venência Com muita força Alguns já ladraram Latir com muita garra Com muita raiva Com muita vontade De se lançar em mim Eram insignificantes A fúria daqueles cães nos portões Querendo se lançar em mim Eu percebi que a fúria deles Não era maior Do que a minha fome por Deus Do que a minha sede por Deus Do que o meu desfrute Com o Senhor No momento que eu adorava No momento que eu louvava No momento que eu Que eu provocava A glória do Senhor E simplesmente chamava O nome do Pai Exaltava e declarava Palavras Profundas Que vinham da minha alma E eu quero aqui Dizer pra você Quero dizer pra ti Quantas vezes nós estamos A trilhar um caminho E simplesmente Nos focamos mais Na fúria dos cães a ladrarem Na fúria dos cachorros a latirem Na fúria das vozes lá fora Na fúria dos ventos lá fora Do que na voz do Mestre Do que na voz do Consolador Quanto tempo somos Como essa árvore que está A minha frente Com troncos grandes Uma estrutura capaz de suportar A pressão e as tempestades Mas que nos encontramos secos Nos encontramos em cinzas Nos encontramos abatidos Tristes Fracos Incrédulos Muitas vezes envolvidos No pecado Sem almejar mais a santidade E a intimidade com Deus Não importa quão grande É o teu tronco Não importa quão grande É a tua estrutura Não importa quão grande É o teu nome Não importa quão grande É o teu campo Não importa quão grande Sejam os teus contatos A tua network A tua rede Disso ou daquilo Escuta Se você não estiver Firmado no Senhor E concentrado Na voz dele Quando vierem os latidos Quando vier a força do diabo A fúria do inimigo Quando vierem as perseguições Quando vierem os medos As noites mal dormidas Quando vierem os ruídos externos Você vai simplesmente se concentrar Escuta Você vai simplesmente se concentrar Nisso tudo E você pode correr o risco De ser derrubado De ser derrubada De virar cinza E olha lá Uma história linda Que se esvai Assim Escute O que importa não é o que você já fez ontem O que importa é o que você está disposto a realizar Amanhã Pelo poder do Espírito Usando as armas da fé Para anunciar a grandeza do seu amor E a profundidade do seu poder A grandeza do seu poder E a profundidade do seu amor Escute o que lhe digo Escute o que lhe digo Não importa como você começou Importa mesmo Como você vai terminar Não importa como você começou O que importa mesmo é como você vai terminar E o desejo do meu coração hoje O desejo do meu coração hoje É que você use As armas da fé Use Use as armas da fé Sabe o que conseguiu me segurar Enquanto eu corria Sabe o que conseguiu me segurar Enquanto eu estava ali No momento de intimidade com o Senhor O meu relacionamento com o Pai A minha intimidade com o Pai Aquele momento com o Pai Então se apegue nisso Use essa arma da fé Que o teu relacionamento com o Senhor Te torne tão forte Tão forte Que você não seja uma árvore Uma árvore Que venha a ser derrubada Por qualquer vento Mas que a tua estrutura Esteja tão conectada em Deus Que você possa frutificar Tanto 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 Que todo mundo Possa provar Dos teus frutos Todo mundo Possa ver de longe Aleluia O brilho Das tuas folhas Da tua folhagem Que os frutos Que venham de ti Possam alimentar Multidões Use O relacionamento com Deus A intimidade com Deus Como uma arma da fé Use 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 a fé Nele Para mover as montanhas Da tua história As montanhas Da tua vida Use a esperança Para te trazer força Naqueles dias escuros Nas noites mal dormidas Use Use a palavra Para contrariar Todas as crenças limitantes Que te seguraram até agora Todas as correntes Que te aprisionaram até agora Use a palavra de Deus E declare que só Ele é Deus E que não há outro igual a Ele E que você vai trilhar o caminho Que Ele traçou para ti E que você vai declarar No mundo inteiro As maravilhas Do seu amor Do seu poder Ei Use 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 Tudo aquilo que Ele dá na tua mão E que o Senhor te abençoe E te guarde Que Ele faça resplandecer O seu rosto sobre ti E te dê a paz Que Ele faça resplandecer O seu rosto sobre ti E te dê a paz Te dê a paz Em nome do Pai Eu abençoo você Abençoo a tua casa Abençoo a tua família Em nome de Jesus Amém Foco na fé Sempre Receba um grande abraço Da pastora Ruth Catala E se você quiser Entra lá no Youtube Pastora Ruth Catala E seja abençoado Abençoada Por várias palavras Vindas Direto do trono Para o teu coração Deus Te abençoe Foco na fé Sempre Indesistíveis Porque o Senhor É conosco Aleluia Eu sou a Abençoo a tua família